Vamos utilizar a teoria da vaca para entender capitalismo, socialismo e comunismo. Tem a vaquinha. Imagina que a vaca é a propriedade privada, mas não é no capitalismo, por exemplo, a sua casa ou o seu carro. A propriedade privada enquanto um meio de produção. No capitalismo, essa vaca pertence a quem? Pertence à burguesia, pertence ao dono do meio de produção, a fábrica, que a classe trabalhadora vai lá trabalhar cada dia um pouquinho nessa vaca, mas o núcleo extraído fica com o dono do meio de produção. Então, a vaca, no caso, o burguês. Na sociedade socialista, após o processo revolucionário, essa vaca passa para as mãos do Estado, que socializa esse meio de produção, a vaca, para a classe trabalhadora, que passa a ter direito a essa vaca. E na sociedade comunista, que já é após o socialismo, o Estado deixa de existir. Então, essa vaca é de quem? Essa vaca é nossa.